Nathalie, com o sucesso do nosso projeto, precisamos partir logo pra segunda fase. Sim, Gabriel. Já estou providenciando tudo. Nossa! Um projeto novo! É com o Avery de novo? Não, Layla. Esse é super secreto e poderoso. Você vai tratar apenas comigo ou com a Nathalie. Dia 13. Sete e meia da noite no Globo. Mal posso esperar!